Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magra, leão, ajão, traz a lenha pro furtão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magra, leão, ajão, traz a lenha pro furtão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magra, leão, ajão, traz a lenha pro furtão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magra, leão, ajão, traz a lenha pro furtão, vem fazer armação Pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia Na roça com uma filha, na barriga e outra filha Calando, na todo lugar, na plantinha Tô cantando a sua rodinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia Na roça com uma filha, na barriga e outra filha Calando, na todo lugar, na plantinha Tô cantando a sua rodinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Na roça com uma filha, na barriga e outra filha Calando, na todo lugar, na plantinha Tô cantando a sua rodinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Na roça com uma filha, na barriga e outra filha Tchau Tchau Venha uma galinha no arroz Traz a senha pro vulga Tete, trecoração Hoje é um dia de sono Alegria de Chodão Alegria de Chodão Alegria de Chodão